A prefeita Eliane Nunes, desde que iniciou a sua administração, sofre com o desgaste político causado pelas manifestações populares, principalmente na área da infraestrutura. E é bom lembrar que boa parte dos problemas ocorridos até agora foram motivados por culpa da própria Seminfra, que não fez nenhum planejamento para atender essas demandas que sempre ocorrem nesse período de inverno. Por isso, a prefeita mal conseguiu respirar aliviada com o fim da interdição na rodovia transamazônica e a sua administração já se encarregou de arrumar um outro problema. Agora a bola da vez é a ponte da Estrada de Barreiras. Aliás, essa ponte há muito tempo já vinha dando sinal de que iria desabar. E mesmo assim, nada foi feito para impedir que isso acontecesse. E mesmo depois que a ponte caiu, ainda se passaram 17 dias e nada foi feito. Cansados com a espera de uma solução por parte da Seminfra e aborrecido com os prejuízos, o clima de insatisfação começou a tomar conta das pessoas, que dependem diariamente dessa estrada. E alguns vândalos se aproveitaram dessa situação e botaram fogo na ponte. Agora, com a sua estrutura totalmente comprometida, a recuperação da ponte vai demorar um tempo bem maior. O custo do serviço para os cofres da Prefeitura também vai aumentar. E, consequentemente, os transtornos para quem depende da estrada para ir e vir, como os estudantes e agricultores que precisam escoar a produção, também aumentam. E embora essas manifestações populares contra o governo municipal tenham objetivos diferentes, mas em todas elas há um fator em comum. Essas manifestações só ganharam maior amplitude por causa da lentidão da administração municipal em resolver os problemas. Outro aspecto visível nesses momentos de crise é a falta de um interlocutor do governo para dialogar com os manifestantes. Ou seja, a prefeita parece que está solitária no cargo, pois os seus assessores imediatos se sentem como se fossem donos dos cargos que ocupam e, assim, mais atrapalham do que ajudam. E, claro, essa autossuficiência de algumas figuras do governo vem comprometendo as várias ações da administração municipal que já deveriam estar beneficiando a população. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti